Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cujo canal, este canal mesmo, que você vai se inscrever agora, se você não estiver inscrito, por quê? Porque senão não vamos mandar te prender. A gente vai atrás de você com a Polícia Federal, ou melhor, qual é a nossa Polícia Legislativa, sabia que tem uma Polícia Legislativa? É a Polícia que toma conta aqui do Parlamento, nós vamos aí te prender e clica aí no sininho pra receber as notificações e compartilha o vídeo com os coleguinhas. Muito bem, então agora nós vamos partir pro mérito do vídeo, mérito do vídeo. Vocês lembram que, aliás, vamos fazer um histórico, um histórico, uma história de como quando o judiciário se mete na política, o judiciário faz merda. É um histórico de uma história triste e trágica da intervenção do judiciário brasileiro na política brasileira. Primeira decisão do judiciário que cagou com a política brasileira, inconstitucionalidade da cláusula de barreira. O constituinte de 1988, aquele que foi presidido por Ulisses Guimarães, decidiu que deveria ter uma cláusula de barreira. Pra quê? Pra que a gente não tivesse um milhão de partidos com representação no Congresso Nacional. Pra que a gente não tivesse um presidente da República que precisasse negociar com 30 partidos políticos pra poder governar. Pois, muito bem, o que o nosso querido Supremo Tribunal Federal fez justamente quando a cláusula de barreira deveria ter entrado em vigor? Declarou que era inconstitucional. Nós, o parlamento, e pra todo mundo aí que fica descendo o pau em político, no legislativo, corrigimos a cagada que o Supremo Tribunal Federal fez e aprovamos uma nova cláusula de barreira. E a nova cláusula de barreira já está gerando seus efeitos. Nós já estamos diminuindo o número de partidos e acabando com partidos de aluguel. Agora só tá ficando partido que realmente tem voto, tem representante, tem gente pra eleger. Antigamente não. Vem um partido, soma um tempo de televisão, ganha um fundo eleitoral, ganha fundo partidário. Hoje não. Não tem representação suficiente, não tem tempo de televisão, não tem fundo eleitoral, não tem fundo partidário. Aliás, pessoalmente, achava que nenhum partido deveria ter fundo eleitoral, nem fundo partidário, nem tempo de televisão e que qualquer um pudesse abrir um partido, fosse completamente desburocratizado, como é nos Estados Unidos e na Europa. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Vamos lá. Continuando a nossa historinha. Depois, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Proibiu doação de empresas pra campanhas, proibiu doação privada pra campanha. E basicamente é uma solução simplista, é uma solução simples pra um problema complexo. Por quê? Descobriram, né, que tinha Caixa 2, né, que tinha propina e etc, né, Odebrecht, Petrolão, PT, Mensalão, etc, etc. Aí o Supremo teve a genial ideia de fazer o quê? Bom, já que teve propina em algumas doações privadas pra candidaturas, vamos proibir a doação privada, porque o problema tá na doação privada. Qual que é o pequeno detalhe, o pequeno pulo do gato nisso aí? É exatamente a mesma coisa você chegar em casa, né, encontra a sua mulher te traindo, e aí você fala, putz, preciso vender esse sofá, porque é por causa dele que eu fui traído, né, minha esposa estava lá com o outro. O problema não é o sofá, né, o problema é o amante e a sua esposa que te traiu, né. Por que que eu tô falando isso? Porque lá atrás, na CPI do PC Farias, a CPI concluiu que o Elba do Caixa 2, do Sobra de Campanha, lembram lá do Elba? Pois é, tinha sido resultado de uma política de proibição de doação privada. Doação privada já foi proibido como está sendo proibida hoje, e era na época do Collor. E a conclusão da CPI é o seguinte, proibir não adianta nada, a gente só tira a transparência de doações, tudo vai pro Caixa 2, tudo vai pra clandestinidade, e mais, a gente beneficia o crime organizado, que trabalha com dinheiro vivo. Então eu pego um monte de gente, um monte de CPF, faço um monte de doação, e esse monte de doação, né, que você não precisa ter declaração de patrimônio até certo limite, consegue ser pulverizada pelo crime organizado e financiar suas candidaturas. Pois muito bem, o Supremo fez exatamente aquilo que gerou o escândalo do PC Farias. Depois que o Supremo proibiu doação privada de campanha, acabou a corrupção, acabou o Caixa 2, acabou a propina, nada disso, pelo contrário, você jogou as campanhas na clandestinidade, as campanhas no Caixa 2, as campanhas na propina. Pois muito bem, o Supremo, né, e o Tribunal Superior Eleitoral, não satisfeitos com isso, né, decidiram fazer outra coisa, né, já que a gente não pode doação privada, o parlamento deu uma resposta, pra mim, pessoalmente, uma resposta ruim, acho que o parlamento deveria ter peitado o Supremo, mas o parlamento falou, não, já que o Supremo decidiu, vamos aprovar o fundo eleitoral público, se não pode doação privada, vamos trabalhar com dinheiro público. E o Supremo, né, anuiu, os ministros concordaram com essa solução, né, aí, dinheiro privado é malvadão, tal, contamina, né, mas o dinheiro público, beleza, né, vou obrigar as pessoas a financiar a campanha, tudo bem, não tem problema nenhum. Beleza, aí qual que era o grande discurso da aprovação do fundo eleitoral público, né, que o PT defendeu, o PSOL defendeu, o PCdoB defendeu, todos os partidos de esquerda defenderam e todos os partidos do Centrão também defenderam, claro, porque ia tudo pro bolso deles. Olha, vamos democratizar a democracia, vamos aumentar o acesso de candidato, não adianta qualquer um poder se candidatar se não tiver financiamento, e só vai ter financiamento sem se curvar aos interesses da iniciativa privada malvadona, aquele que for financiado com dinheiro público. Pois, muito bem, começaram as campanhas, né, e nós temos o seguinte dado que eu vou colocar aqui para vocês. 80%, 80%, 80%, você ouviu? 80% dos recursos públicos de campanha se concentraram em 2% das candidaturas. Mas é óbvio que isso ia acontecer. Óbvio. Se quem distribui o fundo eleitoral é o líder do partido, é o presidente do partido, é claro que ele vai distribuir para quem já tem mandato, para quem é amigo dele, vai concentrar nas candidaturas de quem já tem poder, é um instrumento não de renovação política, pelo contrário, de perpetuação no poder de quem já tem o poder. Eu mesmo sou exemplo disso, sabe por quê? E em 2018, quando eu disputei a eleição, o meu partido, o DEM, já sabia que eu tinha potencial de vencer a eleição. O que o meu partido fez? E ofereceu 1 milhão de reais para eu disputar a eleição. Eu poderia ter pego esse dinheiro, poderia ter feito campanha com esse dinheiro, com o seu dinheiro, te obrigando, sem te pedir nem nada. É o seu dinheiro, eu faço o que eu quiser com ele. Neguei. Mais do que ter negado. Depois, no primeiro ano de mandato, consegui barrar o aumento do fundo eleitoral, que o governo Bolsonaro mandou, aliás, que discurso é contra fundo, não sei o que, sou contra fundo, mas na hora do vamos ver, manda aumento. Barrei o aumento de 1,7 bilhão de reais e mais, dentro do meu próprio partido, votei para que eu mesmo não tivesse acesso ao fundo eleitoral nas eleições de 2020, para apoiar nenhum candidato a vereador, nenhum candidato a prefeito meu. Poderia estar nessas eleições de 2020, poderia distribuir mais de 10 milhões de reais para os meus candidatos. Por quê? Porque eu tenho um mandato, porque eu tenho poder. E mais do que isso, em 2022, se eu quiser, posso ir lá, bater na porta do presidente do partido e falar, olha, eu já sou o deputado federal, quero 2 milhões e meio para fazer minha campanha, que eu já estou eleito, quero me reeleger. E eu teria esse dinheiro muito facilmente. Por quê? Porque eu já tenho um mandato, já tenho poder. É o Zé da Esquina que tem acesso ao fundo eleitoral? Não! É o Vavá das Couve, da Tapeó? Não! É quem já tem mandato, é quem já tem o poder. Isso não promove renovação nenhuma. Quem usou fundo eleitoral nessas eleições já tem mandato, já tem poder, já tem contato. O cara que chega, ó, deixa eu me filiar aí no partido, eu sou idealista, sou jovem, quero entrar para renovar a política. Me dá um pouco aí de dinheiro de fundo eleitoral. O cara fala, meu, se enxerga, velho. Você acabou de entrar aqui no partido, entrou agora, está iniciando na política, vai disputar sua primeira eleição. Você acha que eu vou tirar do meu caixa, dos meus apadrinhados, dos caras que já tem mandato no meu partido? E mais do que isso, como o fundo partidário, quando o fundo partidário e o fundo eleitoral são calculados pelo número de deputados federais? Ou seja, é óbvio que a divisão vai ser feita entre os deputados federais, mas isso é tão elementar, mas tão elementar que é inacreditável ver gente que ainda acredita nesse papinho. E agora os dados concretos estão mostrando isso. Fundo público, dinheiro público na campanha só serve para perpetuar quem já está no poder no poder. E olha que é uma pessoa que está no poder que está falando isso para você, para ver se cai a ficha. Que não, isso está errado. É óbvio que isso está errado. Se você quer se virar na sua vida, se você está fodido nessa pandemia e você precisa comprar água para vender no semáforo, você precisa tirar do seu bolso, você precisa mendigar para o banco, você precisa pedir dinheiro emprestado para alguém. Agora, eu para disputar a eleição pego o seu dinheiro e você que cala a sua boca, você não pode fazer nada. Você acha que isso está certo? Mas gente, é tão básico que me surpreende ter gente debatendo, ter gente defendendo isso na imprensa, ter gente defendendo isso aqui na tribuna da Câmara. E mais, lembra que eu ia contar uma historinha de como é que o judiciário fez cagada na política brasileira? Não terminou por aí não. O TSE também determinou com a seguinte justificativa, né? E eu vou ler aqui as palavras do nosso excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso. Numa cruzada iluminista, olha, primeiro, um membro do poder judiciário, da justiça eleitoral, um ministro soberano tribunal federal, falando que está numa cruzada iluminista. Já está errado já, porque o juiz não está em cruzada nenhuma. Juiz está lá para aplicar a lei, ponto final, não é para ter, o juiz não é para ter opinião, juiz é para aplicar a lei. Vai falar que absurdo, quer censurar juiz, meu amigo, juiz é para ser boca da lei, juiz é para aplicar a legislação, não é para estar em cruzada nenhuma. Quem está em cruzada é cruzado, não é juiz. E aí vai lá, tem que estar numa cruzada iluminista, né, para defender a diversidade, né, e abre aspas nessa diversidade, numa aspas, missão civilizatória. Veja só o ministro Barroso, está numa missão civilizatória. Você entendeu? Sabe o que isso quer dizer? Traduzir para você o que é o ministro Barroso dizer que está numa missão civilizatória. Significa que você é um bárbaro. Você que está assistindo esse vídeo é um macaco. Você está lá, uuhu, ah, viu, Barroso, e vem, traz a missão. E vem, veja só, eu trouxe o fundo eleitoral público para você se tornar um homo sapiens. Ou mulher de sapiens. Porque agora você é um macaco, você é um astroloptecos. E eu estou numa missão aqui para trazer a civilização para você. E eu vou determinar, então, que o dinheiro do fundo público, que já foi criado graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vá proporcionalmente para mulheres e para negros. Já valendo nessa eleição. Aí você deve me perguntar, mas peraí, Kim, lei eleitoral, quem decide lei eleitoral não é deputado? Deveria ser, né? Deveria ser. Num país decente, civilizado, né, como o ministro Barroso gosta, deveria ser o parlamento que toma essa decisão. Mas não, aqui não. Aqui a justiça eleitoral decide como vai ser o financiamento e para quem vai o financiamento, né? E aí, é aquela velha história, aquela velha história que nós, liberais chatos, sempre falando, né? Uma coisa é você julgar a política pública pela sua intenção. A intenção pode ser linda, maravilhosa. Quero ajudar os negros, quero ajudar as mulheres, quero inserir mais negros na política, quero inserir minhas mulheres na política. Aqui é seu. Vocês viram, né, que a gente estava aqui falando de coisa pública, não sei o quê, já deu pau na câmera, super aqueceu, tive que pegar o celular, que rosa de alegria, né? Começo a falar de coisa pública, as coisas já começam a dar errado. Mas muito bem. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é ali um órgão que, digamos assim, é o supremo das eleições, né? Não satisfeito ali já com a decisão de proibir doação e de depois instituir dinheiro público pra campanha e de depois fazer o quê? Esqueci. Ah, ele declara a personalidade de cláusula de barrilha. Enfim, né? Depois de ter feito tudo isso, não satisfeito, né? O ministro Barroso veio te civilizar na vara e decidiu o seguinte. Olha, não só a campanha é financiada com dinheiro público, como, proporcionalmente ao número de candidaturas de mulheres e de negros, o fundo eleitoral tem dinheiro para mulheres e negros. Aí, você fala, pô, mas parece uma coisa muito legal, né? Incluir mais mulheres na política, incluir mais negros na política. Óbvio que ninguém discorda disso, né? A não ser o supremacista branco, né? Todo mundo concorda que você tem que ter mais mulheres, tem que ter mais negros na política e tal. Eu, pessoalmente, acho que tem que ter mais liberais, que pra mim é uma das menores minorias ali, tá menos representada do que mulher, tá menos representada do que negro e liberal, que tá faltando mesmo no Congresso Nacional e em outras assembleias legislativas e câmaras de vereadores pelo país. Porém, vamos lá, não vou pedir cotas para liberais, podem ficar tranquilos. Decidiu que o dinheiro tem que ir proporcionalmente pra eles. Aí, como eu disse, parece uma coisa boa, mas aí entra, né, o nosso pensamento de liberal chato. Liberal chato pensa sempre no quê? No resultado prático daquilo, né? Não basta ter uma boa intenção se o resultado é desastroso. O que que aconteceu depois dessa decisão do Barroso? O que que aconteceu de especial na eleição de 2020 depois dessa decisão do fundo eleitoral indo proporcionalmente para o número de candidaturas negras? Aumentou o número de candidatos... Não, e quando eu digo aumentou, eu tô falando de mais de uma dezena de milhar de candidatos que mudaram de cor. Mudaram de cor, sabe? Puff, camaleão. Mudou, era branco, passou pra pardo, que aí conta como negro pra receber. Era branco, passou pra indígena, e aí também vai receber. Era branco, passou pra preto. Do nada, o cara... Liga, o Michael Jackson, né? O cara... Do nada, chegou... Uh, mudou de cor. Pra quê? Pra receber fundo. Isso aumentou a representatividade? Dentro da política? Não aumentou a representatividade nenhuma. Não adianta fazer política pública pensando em intenção, tem que pensar em resultado. E mais, é justamente por causa desse tipo de coisa que o judiciário não foi feito pra fazer política pública. Porque o Tribunal Superior Eleitoral não tem consultores pra pensar a política pública. Porque o Tribunal Superior Eleitoral não tem estrutura pra fazer audiências públicas em todo o país e escutar a sociedade sobretudo. E mais importante de tudo, o mais importante, o mais importante de longe, o Tribunal Superior Eleitoral não tem voto pra mudar lei eleitoral. Não tem legitimidade. Quem tem voto... Eu não tô fazendo isso pra puxar minha sardinha aqui, não. Eu tô fazendo isso pra puxar a sardinha da República, da democracia, do seu voto. Quem decide lei eleitoral fazendo audiência pública, chamando o corpo técnico dos ministérios, da própria Câmara dos Deputados, promovendo debate com representantes da sociedade civil, com os próprios representantes da sociedade, legítimos, democraticamente eleitos, é o Parlamento. Se é o Tribunal, se é o TSE, se é o TSE que vai decidir lei eleitoral, a gente já passa logo a competência, logo pra tudo pro TSE, tira tudo aquilo, fecha aqui e põe o Barroso pra civilizar todo mundo aqui. Acho que o Barroso também acha que os deputados devem ser passados pelo seu processo civilizatório na sua cruzada iluminista. É isso, meus amigos. Só pra mostrar pra vocês que no final das contas, você pagou a conta, não aumentou representatividade nenhuma, não entrou nenhum dos jovens na política, estreantes na política, não aconteceu absolutamente nada. Essa eleição, aliás, foi uma grande vitória do Centrão, que foi lá, usou o seu dinheiro, fez campanha, ganhou, usou o seu dinheiro pra contratar um marqueteiro pra te enganar, você foi lá, foi lá enganado, botou e é isso aí. E acabou. E aí, vai fazer o quê? Chorar. Por quê? O que eu posso fazer? Eu também não posso mudar a legislação, porque a legislação, quem muda agora é o TSE. Então é triste. Aliás, dizia pra finalizar bonito esse vídeo. Finalizar bonito. Dizia, Rui Barbosa, ditadura do Judiciário é a pior das ditaduras, porque contra ela, só resta recorrer aos céus. E aí, logo após citar Rui Barbosa, eu cito Eduardo Cunha. Que Deus tem missão de corte dessa nação. E aí, e aí, E aí, e aí, e aí, E aí,